Música Música E aí, 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 eu vi que luta, vi que luta Música O brabo da putaria Pinches viejas put Ele tem que mole 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 Foda, gosta de paz e osia Não vai ser da caldo por cima da pica Faz sua puta, só vazia Não vai ser da caldo por cima da pica Faz sua puta arraigia Faz sua puta arraigia Faz sua puta arraigia Ah, ah, que da hora Tem peitão, mas não tem puta E não salva na espanhola Oh, Santana, 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 Santana Passar aqui, molha nesse quente Gipassino Edited by Bueno 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 Edited by Edited by Bueno Edited by Bueno Edited by Bueno Edited by Edited by Bueno Edited by Bueno